Fala galera, aqui é o Panetone e de volta com Dragon Ball Z Dokkan Battle E no vídeo de hoje eu vou fazer um react dos summons que vocês me mandaram No novo banner aí de Double Rate que tá rolando na versão global A gente já fez uma live stream com todos os meus summons E eu sei que muitos de vocês gostam de assistir depois Mas aí acabam tendo que ver a live toda Então pra vocês, pessoal, a pedido de vocês também Eu dei uma simplificada aqui e coloquei a lista com o tempo de todos os summons Então se você quiser assistir de novo aos summons que eu fiz Ou pela primeira vez também, você pode ir na minha live stream Eu vou deixar o link aqui na descrição Você pode também ir nas minhas lives anteriores aqui no canal E vocês vão ver essa lista toda e vocês vão poder aí ver Summon por summon, inclusive aí o primeiro LR que a gente pegou Naquela noite que foi o Diren Cara, essa foi uma live muito legal Convido a todos aí a assistirem pelo menos os summons Que foram aí bem divertidos, tá bom? Então galera, eu como já tinha pedido já há algum tempo Eu tenho pedido aí pra vocês me mandarem vídeos Dos summons que vocês forem fazendo, tá? E eu acho que é a primeira vez que a gente conseguiu aí Juntar um monte de vídeos legais Então eu não assistia nenhum, tá? Eu simplesmente coloquei todos aqui na minha lista E vou começar a assistir junto com vocês E vou reagir junto com vocês Eu acho que são pelo menos aí uns 7, 8 vídeos Então vamos lá Enquanto eu já tô colocando aqui na tela Vou começar aqui pelo Diego Ventura Não esquece do like, tá? O seu like ajuda muito o meu conteúdo Não só pro meu vídeo ser mais interessante pra mais pessoas Mas também é uma forma de você falar Que você curte o meu conteúdo aqui no canal, tá bom? Então deixa o seu like aí embaixo E também te convido a dar um subscribe aqui embaixo Se inscreve se você ainda não for inscrito aqui no canal Então tá bom Vamos lá Diego Ventura Panetone na segunda tentativa Observação Minha namorada fez o salmon Tá bom, Diego Vamos ver, vamos ver Vamos ver o que você pegou aqui Vamos lá Alguns vídeos não vão ter áudio, tá, galera? Esse aqui não tem áudio Mas tá aí, ó Goten e Trunks Goten e Trunks voando juntos Ah, não Olha o Zeno ali Sério? Sério que você me mandou um vídeo de salmon com o Zeno, Diego? É só pra esfregar na minha cara Mas tá bom Vamos ver Ah, rapaz Frost Ok Sem comentários, mano Sem comentários Passei a minha live inteira tentando essa dupla, cara O cara me consegue na segunda tentativa Eu preciso, preciso Preciso chamar minha esposa pra fazer mais Samus, cara Preciso começar a pelar assim também Porque Do jeito que eu tô indo Mas eu não posso reclamar, não Ah, beleza Aí veio também o Frost Esse cara também veio pra mim Eu espero que esse cara um dia receba um ZEI Até agora nada Veio também o Goku Blue Esse cara aí líder de De times Nukers, né Pra tech Número 17 E o Vegeta Blue Esse é o Strength Beleza Tá aí Muito bom, hein Parabéns, Diego Parabéns aí pela sua Salmon com o Zeno E também o Goku e Hit Que animal, cara Próximo agora é o Daniel Acho que deu bom Cronos BR aqui Olha aí, Panetone Ah, esse tem som, galera Vamos lá Vamos ver Tem Shihan e Buu Ok Ok Nice Tá aí Esse também foi um summon de ticket Eu também fiz o summon de ticket Durante a live Tá aí, galera Pra quem perguntou Esses tickets aí A gente só consegue realmente Pagando dinheiro no jogo Tá Você vai lá na Na lojinha do jogo Você vai ter várias abas E você vai na aba special E aí você vai ter Um pacote mais barato E aí quando você compra Esse pacote mais barato Com 5 tickets Você abre o pacote mais caro Que vai ter 25 tickets Tá Te garante aí mais 5 summons Tá Não é um pacote muito barato Mas Quem tiver vontade de gastar dinheiro Vale a pena, galera Porque Esse é um banner Que realmente tem muito personagem LR E tem uma chance bem alta De você conseguir Tá Então Tá aí Parabéns pro Daniel Apesar de Dos personagens voando ali Não serem muito incríveis Ele tem Ele recebe aquele It's Over Freeza E aí consegue O Nappa Galera, esse cara é bom Pra Super Battle Royale Tá Muitas pessoas Acabam Subestimando O poder desse cara Tá Eu acho sim Um personagem bem legal Agora vamos aqui Opa Já tá começando aqui Porque eu não assisti ainda Kawario Panetone Mano Felicidade Vamos ver Vamos lá Ele tá falando Ah Meio zeno Caralho Puta Mano Ah não Vocês ouviram a reação dele, né Não É aquela Galera É aquela Aquela É aquela reação Que vem da alma, né Caralho Gostei Gostei Essa Essa veio da alma Foi aquele palavrão Cara Que é um palavrão bonito De se falar as vezes Cara Quando você pega um zeno Ah Printou, né Printou Eu vi que você printou Ok Caralho Caralho Mano Caralho Eu vou conseguir O cara ainda falou Ah no final É isso Tá aí, mano Parabéns Apesar dos palavrões Foi muito bom Cara Foi muito bom Tá aí Caralho Parabéns aí Pelo Pelo seu Golden Freeze Acho que a gente até mostrou Essa foto Durante a live Golden Freeze Com o Android 17 E também você conseguiu Claro O Hitku O cara que É a estrela desse banner Parabéns Cara Parabéns Renan Kaique Mandou essa aqui também Vamos ver aqui Se tem áudio Deu bom Aqui Vamos ver Vamos ver se é o bom Vamos ver Que alegria Ver, né Nigeru Arida Puta, mano Vocês tem muita sorte Né, cara Super Saiyajin 3 Mighty Mask Ok Esse cara vai receber um izi logo, logo Galera Kefla Ah, não Não é possível Parabéns Parabéns Olha isso, cara Galera, Mighty Mask Hoje em dia Realmente ele não é tão forte Tá Mas veio Kefla E assim Esse Mighty Mask Vai receber um izi logo mais Se a gente tiver agora Campanha De Dragon Ball Z Com a Saga Bu Vindo pela frente No Japão Esse é um candidato A receber Izi Como um personagem LR Mas eu acho que tem outros Que vão vir antes Vamos ver A gente pode se impressionar Muito ainda Com as decisões Que vão vir aí Do Dokkan Renan Kaique Parabéns Pelo Double LR Leonardo Panetone Meu melhor summon Nesse banner E quem veio voando Com o Goku Foi o Tenshinhan E aquele que não deve Ser nomeado Aquele que não deve Ser nomeado Pessoal É um personagem Recorrente Nas minhas lives Toda live ele aparece Mas quando ele tá Com o Tenshinhan Coisas boas Acontecem Give it to me Vamos ver Vamos ver O que você vai receber Aí galera Vamos ver Vamos ver Super medito Super medito Nossa mano Bate uma depressão Aqui Viu Bate uma depressãozinha Mais um Frost Nossa Até aqui Até aqui Tá ruim Parabéns 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 Oh que coisa linda Uma coisa importante Galera Se vocês estão fazendo Summon Guardem esse Frost Personagens SR Que vem assim Em banners Repetidamente Eles são muito bons Combustíveis Pra você usar eles Pra aumentar o super ataque De outros personagens Esse Frost Você pode usar Pra aumentar o super ataque Do Frost Strength Que tá featured Nesse banner Não é o melhor Personagem do jogo Mas A qualquer momento Ele recebe um Z E fica muito bom Então se você já farmou O super ataque dele Através desses personagens Você já tá com Meio caminho andado Tá Então Esses SRs Não simplesmente Já joga eles no lixo Tá Eles podem Em alguns casos Ser muito úteis Dois LRs Tá aí Parabéns Hein cara Parabéns Goku e Hit E também O Baby Vegeta Não é De novo galera O melhor LR do jogo Mas assim Acompanhado De um dos melhores LRs do jogo Um cara que também Deve receber Z Parabéns Leonardo Parabéns E obrigado Por você ter me mandado O vídeo E agora O João Pedro Galera O João Pedro Ele me manda Vários vídeos Muito engraçados Cara Eu sempre me divirto Muito Então João Eu peguei um aqui Que você me mandou Segunda tentativa É sempre muito engraçado Quando você puder Manda Pode continuar mandando Vídeos legais Assim E vamos ver aqui A reação dele Vamos lá Eu vou deixar o áudio aqui Tá bom assim o áudio Vamos ver Ele tá jogando Acho que no computador Né Vamos lá Bem A primeira não foi A segunda vai agora A segunda vai agora Ok Vamos lá Vamos ver Vamos ver João Confio em você João Ele não tá muito feliz E Bom hein Super Saiyan God Vamos ver Rapaz Dr. Garrow Vocês estão ouvindo O áudio dele né Ah Que pena hein Dor Ai cara Eu Quem não Quem não Reconhece essa dor Porque já sentiu isso antes Cara Vamos ver Vamos ver Cadê a sua dor Rapaz Dor Tá aí galera Obrigado Obrigado aí Por vocês terem me mandado Esses vídeos É isso galera Toda vez que vocês forem Fazer summon Gravem Se você puder Grava a tela do seu celular Grava a tela do computador Onde você estiver jogando Os melhores summons Eu vou botar aqui no vídeo E vou assistir Vou reagir junto Com vocês É sempre muito divertido E é uma forma da gente Celebrar A galera que conseguiu Coisa boa no jogo E também pra lamentar A galera que Como eu Em muitos summons Não conseguiu o Goku E o Hit Tá bom E de novo Convido a todos A irem Pro meu canal Assistirem a live de novo E se vocês quiserem Pular direto aqui Pro summons Vai lá Todos os tempos Já estão ali na descrição Vai lá Participa Comenta Deixa o seu like E é isso A gente se vê então na próxima Valeu Tchau